Música Bom dia a todos, está reaberta a sessão, peço desculpas pelo atraso, estava aqui com a outra sessão na casa. Bem, vou fazer um encaminhamento aqui, bom dia deputado Mink, deputada Verônica, deputado Cosolino, deputado Fred Pacheco, deputada Sérgio, deputado Serafini, todas as assessorias. Vou fazer um encaminhamento aqui, como a gente já postergou as duas reuniões extraordinárias, fazer pelo menos uma parte, porque a extraordinária, por exemplo, da segurança pública, que é da segurança pública, ele só tem alguns projetos que, se eu não me engano, até o projeto 14, não, até o projeto 11, eles são projetos de alguma discussão por conta dos pareceres às emendas de plenário e aos pareceres à constitucionalidade, à legalidade e à juridicidade. A partir do 14, são projetos que versam sobre a inconstitucionalidade e depois prejudicabilidade, anexação, salvo o melhor juízo, são projetos que não, deputado Delaroli, são projetos que não dão ensejo a discussões tão profundas. Então, a minha sugestão e o meu encaminhamento aqui é que a gente faça adentre, pelo menos, até o item 10 da extraordinária e depois façamos a ordinária só para poder avançar alguma coisa na extraordinária, haja vista os motivos pelos quais a gente fez a extraordinária por conta do momento de enfrentamento, de maior embate nos temas relacionados à segurança pública. Presidente, se me permite, eu queria justificar, eu tenho uma consulta médica daqui a meia hora em Botafogo, então não vou conseguir ficar, eu tinha planejado conseguir ficar pelo menos uma hora na reunião, então eu já vou aqui pedindo escusa. Eu que peço desculpas aí. Vossa Excelência tem algum projeto da ordinária ou da extraordinária de segurança? Não, pode fazer a leitura que tiver de parecer meu sem problema. Agradeço, deputado Verônica. Presidente, só para uma dúvida. Vossa Excelência está falando daquela extraordinária que começa com a destruição de drogas ilícitas ou é aquela da educação? Isso, isso, isso. É essa. O item é o projeto do deputado Jorge Felipe Neto com destruição de drogas ilícitas. A gente pode legislar sobre isso? Pois é. Essa é uma discussão, porque, na verdade, o que ele está propondo aqui, na verdade, a discussão sobre constitucionalidade já foi até ultrapassada, porque... Não, não é a primeira, é a primeira. Tem emendas. Ah, são as emendas. Salvo engano, as emendas dão uma melhorada no projeto no sentido de dar um tratamento daquelas substâncias que já foram apreendidas e já existe o procedimento no âmbito do Estado. E ela também não se opõe a nada do que está disposto na legislação federal. Então, nesse sentido, como é algo... Não adentra na legislação federal. Não adentra na legislação federal. E nenhuma legislação que a gente realmente não pode. E, mais do que isso, replica os termos da lei federal e dá, na verdade, destinação a algo que está sob a guarda, que a própria autoridade policial é a depositária fiel. Então, é nesse sentido a lei. Então, se vossas excelências concordarem, a gente adentrar na extraordinária. Os senhores que aprovam a 12ª reunião extraordinária, se os senhores que aprovam a pessoa como estão, adentramos, então, a extraordinária. Como não estava aberta essa sessão extraordinária em si, declara aberta a sessão. Vamos ao item 1 da pauta, que é justamente esse que estava aqui no diálogo com o deputado Mink. Projeto de lei 382, de 19, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que dispõe sobre a destruição de drogas ilícitas, naturais ou sintéticas, apreendidas em procedimentos de investigações no âmbito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Apareceria pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Presidente, por favor. Está discutido, deputado Carlos Mink. Superada a primeira questão, com o seu esclarecimento, que cá para nós era o que realmente mais me interessava, eu vejo aqui, por exemplo, na modificativa 5, aquela ideia que o poder executivo regulamentará. A gente não tinha dito que isso aí ele sempre pode fazer a hora que bem entender, e que a gente não ia botar isso? Não tinha esse entendimento nosso? Uma súmula, inclusive, da CCJ nesse sentido. Outra coisa... Vale a observação e, desde já, já refaço aqui o parecer para incluir essa alteração bem lembrada por V. Exª. E a gente, em relação a onde é que sai o recurso para isso, a gente tinha aceitado colocar os fundos que... Sim. Agora os nossos fundos ficaram meio sem fundos, depois do que o governo aprovou. Ficaram magros, mas continuam existindo. Tem um pouquinho. Esse tem aqui a previsão do Fundo Estadual de Segurança Pública, mas também tem repasse federal por conta da natureza da matéria. Tudo bem. Mas, de qualquer forma, tem uma fonte de custeio apontada, objetiva, genérica. Sobre isso, acho que também poderia, pela natureza, incluir o FISED. Acho que não se choca com os princípios do FISED. Mas é que o... Ficar para nós, para destruir droga não é tão caro assim, mete num forno. O custo é muito pequeno. Porque não é só destruir a droga, tem também uma infraestrutura para dar transparência, de filmagem, de local adequado. Não, e dependendo do tipo de droga, tem que ter um tratamento, que isso pode ser tóxico também. As fumaças que saem disso tudo, pode ser que tenha que ter... Olha, se tiver que ter licença ambiental, ferrou. Porque aí vai ter que ter tratamento secundário e terciário para os furanos, para as dioxinas. Mas a sugestão é boa. Eu não quero complicar, mas isso não é tão simples assim. Incluir o FISED. Pronto, estou contemplando. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, passo a incorporar o parecer, deputado Mink e deputado Serafine, não só o adendo colocado pelo deputado Mink sobre a nossa aplicação da nossa súmula, mas também incluir na fonte de custeio a hipótese do FISED. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 2 da pauta, o PL 6071 de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que estabelece política afirmativa de atuação das forças de segurança públicas do Estado em áreas de sob domínio do tráfico de drogas e armas, diante da ingerência de instituições públicas, junto aos órgãos de segurança do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. O parecer é pela juridicidade com emenda. Na verdade, a emenda modificativa número 1 e a emenda modificativa número 2 e a supressiva, suprimindo o artigo 4 original do projeto. Para discutir, deputado Mink. Senhor presidente, eu vou pedir vista, mas já explico por que é. Eu quero ver o que isso contraria uma decisão recente do STF. Eu vou ver o que está no âmbito da nossa legislação. Claro, tem razão o deputado Anderson, quando ele quer ter uma política afirmativa. E eu vou apenas verificar o choque disso com uma decisão já passada pelo plenário do STF sobre algumas coisas que concernem exatamente ao projeto. Se você me conceder, é apenas verificar essa questão. Mas eu quero desde já dizer que tem razão o deputado Anderson em querer uma política afirmativa, até porque, cá entre nós, o Rio está um bocado entregue. Então, eu acho que uma política afirmativa é necessária. Agora, a gente não pode dispor expressamente, em contrário a uma decisão do plenário do STF. Então, essa é a minha preocupação. Projeto com vista, então, para o deputado Mink. Mas já, antes de passar a palavra para o deputado Serafine, mas, deputado Mink, no seu pedido de vista, só fazer aqui a menção que uma das emendas acatadas, ela justamente vai no cerne do artigo 1º, que fala independente de qualquer autorização. Então, eu tive a sensibilidade de fazer a mudança desse trecho da redação original, justamente para não colidir com o que a V. Exª está trazendo aí à colação. Deputado, pela ordem do deputado Serafine. Presidente, também pediria ao deputado Carlos Mink, que pediu vistas, que se atentasse a uma diferenciação, o que são áreas públicas do Estado e o que são áreas públicas no Estado. Porque, evidentemente, a gente não pode legislar sobre a possibilidade das forças de segurança do Estado entrarem em áreas federais, em áreas de outras esferas de poder. Então, tem que ter atenção a isso. Perfeito. Não entendi. Ah, você está falando em quartéis, por exemplo? Não. Porque, em tese, todo o Rio de Janeiro é objeto das forças de segurança estaduais. Não, não, não. Qual seria a exceção? É porque as forças de segurança não podem entrar sem mandado em áreas que são privadas ou áreas públicas que pertencem a outras esferas. Mas o Código de Processo me permite uma parte. Tanto a Constituição Federal quanto o Código Penal dizem que, em caso de flagrante delito, não há necessidade de medidas judiciais anteriores. Acho que é nesse sentido que o deputado Anderson não tem. Já está preservado pela Constituição Federal e pelo Código Penal. Mas entenda a preocupação. Se a V. Exª também puder ter um olhar atento a esse aspecto, já facilita a futura discussão. Então, projeto com vista para o gabinete do deputado Carlos Min, que tem 3 da pauta, o PL 845 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre o programa de valorização das mulheres integrantes das carreiras da segurança pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Apareceria pela constitucionalidade com emendas. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Min. Apenas para constatar e aplaudir essa vertente feminista do deputado Rosenberg, que está aqui valorizando. Temos aqui a deputada Célia, não sei se a deputada Verônica está aqui, já teve que sair para consulta. Uma deputada Célia, que é uma das que levanta sempre essa bandeira e se preocupa, que iria registrar e aplaudir a conversão radical do deputado Rosenberg, que agora é um feminista de plantão, disputando com a deputada Célia e com a deputada Verônica o protagonismo nessas pautas. Sou completamente favorável ao projeto, presidente. Perfeito. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Serafine. Presidente, também elogiar a iniciativa do projeto. Só destacar que o projeto trabalha com referencial, ele coloca como mínimo de 10% de vagas para as mulheres. Só que, estou até pesquisando aqui, a gente teve recentemente decisões judiciais, ações judiciais, questionando um percentual tão baixo para a presença de mulheres nas carreiras de segurança. Eu, agora, não sei exatamente qual foi essa questão, então, para sugerir, já que seja incorporado ao texto, mas na tramitação do projeto é importante a gente... Isso pode fazer uma emenda, porque é constitucional... É, a gente se atentar... Passar para 20 ou 30, conforme a decisão judicial. Exatamente. Porque, na verdade, muitas vezes, a gente tem uma divisão por gênero, obrigatória. Então, não é que se há mínimo 10%, coloca lá 10% de mulheres e 90% de homens. Acaba que... E aí a gente está tendo muito questionamento de concursos que colocam poucas vagas para mulheres, especialmente na área de segurança pública. E isso é importante, tanto porque, obviamente, as mulheres também têm capacidade para exercer a função, mas também porque, muitas vezes, é necessário que você tenha mulheres no exercício da função para desempenhar determinadas tarefas, especialmente no que diz respeito à detenção e ações com relação a outras mulheres. Então, só para a gente se atentar a isso, projeto tramitando, devo emendar com relação a isso para aumentar esse percentual. Não sugiro agora um percentual nesse momento, porque eu não consegui fazer uma pesquisa mínima para a gente ter uma referência sólida para que vá como uma emenda dessa comissão. Perfeito. Presidente, nessa mesma linha do... Deputada Célia Jodão. Bom dia, Vossa Excelência, a todos e a todas. Primeiro, agradecer aqui o carinho do brinde. Adoro o azul, ainda mais quando acompanhado de um brownie. Lembrando aí que nós inauguramos hoje, o dia 1º, novembro azul. Então, vem acompanhado de um docinho, fica melhor ainda a comemoração desse mês, que lembra uma ação importantíssima na saúde do homem. Mas também parabenizar o autor da matéria, o deputado Rosenberg Reis, que vai de um extremo dos seus desejos sempre de conceder benefícios fiscais à defesa da participação feminina nas forças de segurança. E, no mérito, é óbvio, também vou deixar, como o deputado Serafine falou, para emendar em plenário, para garantir realmente um percentual mais condizente com as forças de segurança e com a capacidade profissional das mulheres que, sem sombra de dúvida, muito contribuem na execução dessa política tão fundamental e necessária para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, sem votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vou ao item 4 da pauta, projeto de relatoria, deputado Fred Pacheco, PL 1100 de 2019, de autoria dos deputados. Subtenente Bernardo, Renato Zaca, doutor Serginho, delegado Carlos Augusto, Márcio Galberto, Alexandre Kinnoploch, que garante o acautelamento de armamento e colete balístico aos policiais militares, civis, bombeiros militares, inspectores, penitenciários, agentes do DGAS e ativos e inativos que estiverem exercendo segurança de autoridade do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário na condição de cedidos, nomeados em cargos comissionados e em funções de confiança. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, para aparecer, é pela constitucionalidade com emendas. Para discutir, deputado Carlos de Mendes. Presidente, tenho dúvidas que quero compartilhar com vossas excelências, todas, que é o seguinte. Primeiro, questão, talvez, devesse ser autorizativo pelos seguintes motivos. Primeiro, alguma despesa gera na aquisição, na implantação dos sistemas de controle. Então, isso, obviamente, tem alguma despesa. Esse é um ponto. Outro ponto, a questão do desvio desses armamentos. Então, teria que ter algum tipo de controle. A gente está falando de muitas pessoas nativas, inativos, etc. Terceiro, esse projeto, entendo eu, não sei qual é a posição, deputado Fred Pacheco, você atentou à questão da constitucionalidade. Exato. Mas essas questões que estou discutindo é para justificar se é autorizativo. Por exemplo, deputado Fred Pacheco, deputado Amorim também, que, em suma, não é coautor, mas tem uma atuação nessa área em geral. Por exemplo, deveria haver, talvez, exceções, servidores que respondem a processos administrativos, denúncias de desvio de armas, munições, etc., ou esses inativos que estão afastados por motivos graves. Por que eu levanto essa questão? Não é para perseguir ninguém, é o contrário. Conversava aqui agora com o doutor Fernando Amorim sobre um outro projeto que a gente vai votar aqui, que é aquela questão de utilidade pública. E aí, para dar utilidade pública, a gente exige que o cara tire não sei quantos certificados de que não responde a isso, não responde aquilo, que está limpo na justiça, na verdade. pelo menos é uma das propostas que eu também não me oponho a isso. Alguns concursos exigem esse tipo de coisa. Mas, então, a minha pergunta é a seguinte, quando, na verdade, aparentemente, esse projeto é só sobre o cautelamento, mas só que, dentro disso, acaba sendo uma autorização para vários servidores que estão cedidos, ativos ou inativos, usem esses equipamentos, e deveria, talvez, ter uma exceção, se a gente faz exceção para utilidade pública, o cara tem que ter ficha limpa, para mexer com armamento, eu acho que deveria também não responder a denúncias relacionadas a, pelo menos, desvios de armas ou coisas assim. Então, eu coloco essas questões, eu não sei se eu pedirei vistas ou não, mas eu ouço, vossas excelências, se não caberia um autorizativo por causa da dispensa e uma ressalva para prevenir essa questão, porque ele está dizendo cautelar, ninguém é contra cautelar, mas, no bojo disso, tem quase que uma certa autorização e por que essas pessoas são inativas? Será que são inativas por causa de idade ou foram afastadas? E, se foram afastadas, por que foram afastadas? Então, essa é a minha preocupação que eu democraticamente compartilho com meus pares e meus ímpares. Para discutir, para discutir, deputado Flávio Serafini. Presidente, eu tenho uma dúvida que o deputado Carlos Domingos chegou a citar, que é com relação aos inativos. Primeiro, porque é diferente na Polícia Militar e na Polícia Civil e nas demais instituições citadas, essa questão do porte de arma e do colete para cada uma das instituições. a utilização desse tipo de equipamento. E, segundo, que inativo, você pode ter inativo por várias razões, inclusive por incapacidade, por desenvolvimento de problemas que desabonam aquela pessoa de desempenhar aquela função. E aí, dessa forma, o projeto acaba autorizando que ela volte a desempenhar através desse mecanismo. Então, talvez, se retirar a proposta, a palavra inativos, eu não sei se resolve, se atende aqui a expectativa dos autores dos projetos. Porque, na prática, pelo que eu acompanho, inclusive aqui na Assembleia, na maior parte dos casos de servidores das forças de segurança, não seria dos para cá, eles vêm com as suas armas acauteladas com seus equipamentos. Isso é garantido. E a minha única dúvida é essa questão dos inativos, que tem uma relação, primeiro, com os equipamentos de segurança do Estado, diferente, porque não estão mais em atividade. Segundo, porque a inatividade pode ser por diferentes razões. Então, só essa observação. Para discutir também, presidente, apenas para... Estado, Fred. A minha preocupação nessa questão, e eu acho que faz muita razão, Serafine, o que você está dizendo sobre a inatividade por algumas questões que são, talvez, impeditivas para que o policial volte a exercer sua função. Eu acho que, talvez, isso de forma mais especificada podia ser um fator de estudo e de emenda, enfim. Agora, o policial, mesmo inativo, ele não deixa de ser policial. Então, nesse caso, eu acho também que o acautelamento do armamento, não sou um especialista no assunto, mas também garante a segurança do próprio policial em muitos momentos. Então, eu acho que foi essa a intenção aqui dos deputados quando incluíram estes inativos. eu também penso, de acordo com o deputado Carlos Mink, sobre a questão de tornar o projeto autorizativo. Mas, ao mesmo tempo, Mink, eu não vi ônus em despesa porque eu estou falando de um armamento que ele já possui, na verdade. Então, não é, o acautelamento é isso, é a guarda do armamento. Então, é a garantia que ele tem em poder ficar com o armamento. Então, eu não vi no primeiro momento, óbvio, se nessa questão em relação a custo, o direcionamento de valor. Mas também não, coloco aqui aberto a discussão, a gente pode fazer essa emenda também. Perfeito. O que você acha, presidente? Assim, em relação a esse negócio do, a essa questão que o deputado Serafine coloca sobre inativo, de fato, assiste razão porque o servidor que está na inatividade, aí eu vou me referir aos militares, por exemplo, mesmo na inatividade, eles continuam sujeitos ao regramento do Código Penal Militar, por exemplo. A inatividade, ele continua, é militar para sempre na atividade ou na inatividade, na reserva. Agora, a inatividade pode ser por algumas circunstâncias, ou de curso de prazo, aposentadoria, ou por alguma falha ética, algum desvio de conduta que acaba o impedindo, inclusive, de usar o armamento. Então, concordo com o deputado Serafine que a gente tem que ter cautela e, eventualmente, até suprimir do texto os inativos. Já resolve o meu problema. Agora, em relação aos ativos, esse controle do acautelamento é com a própria força de origem, porque o que vai permitir é que aquele... O que acontece na prática? O policial, e aí eu faria também uma troca, porque, na época do projeto, em 2019, não havia ainda polícia penal. Eram os inspetores penitenciários. Então, se a V. Exª puder incluir na emenda e no corpo do projeto, substituir os inspetores, porque agora a carreira é policial penal. Policial penal, está bem. Na realidade, hoje, na prática, o policial, independente da força, e aí está aqui o deputado Delaroli, que é policial, ele se relaciona com a sua própria força. Então, ele está cedido aqui para casa, por exemplo, ou para qualquer outra instituição. Não está originalmente na força, na força de origem. Ele passa a ter a relação direta com a sua própria força. Então, na hora do acautelamento, ele vai se dirigir lá ao setor responsável pelo acautelamento e vai se submeter às regras da própria instituição. Então, acho que, na verdade, o projeto só vai pacificar isso, cristalizar isso. Então, presidente, me permite, se a gente incluir o que a vossa excelência está propondo. Incluir os inativos. Incluir os inativos. E, no meu caso, incluir, por exemplo, uma referência a uma atenção especial para evitar desvios do armamento, acho que a gente poderia aprovar. Pode até ter, mas, assim, na verdade, o policial hoje, o policial está lotado no batalhão lá de Itaboraí. Ele vai lá e faz o acautelamento, seja da arma que carrega consigo ou de uma arma de longo alcance ou de um colete balístico. Ele já está sob a proteção dele, ele é fiel depositário daquele armamento, daquele equipamento, e, qualquer desvio, a responsabilidade é direta dele. Mas, por exemplo, ele vem trabalhar, um exemplo, aqui na Assembleia, segurança de qualquer um de nós. Ele tem o armamento, ele vai ser acautelado pelas normas da Assembleia, ele não pode circular. Pode. O cedido hoje tem uma... Mas, no plenário, não. Não, no plenário, ninguém pode. Ninguém pode. Os deputados que têm porte. Exatamente. Mas, em todas as dependências da casa, ele pode circular armado desde que tenha identificação com a segurança da casa. Exceção do plenário. Exceção do plenário para todos, está no nosso regimento. Presidente, para discutir, só uma observação. Na verdade, eu tenho uma dúvida, porque aqui tem elencados também agentes que são considerados genericamente do cordão da segurança pública, mas que não necessariamente têm o... Degase, por exemplo. O porte de arma para o exercício da função. Não é só o Degase. É o Degase, o bombeiro. O bombeiro tem porte de arma, mas não tem no exercício da função. Então, ele não poderia se utilizar de armas do corpo de bombeiros. E a CEAP também. Eles também têm porte de arma, mas não têm porte de arma para o exercício da função. pelo projeto, eles deveriam solicitar um armamento à polícia civil, né? A polícia penal, sim. A polícia penal, pela lei federal que institui a polícia penal, estava até no Congresso Nacional no dia, deu o mesmo tratamento aos policiais militares e policiais federais. Tem arma em exercício da função com a carteira funcional, com a mudança no estatuto de desarmamento na lei federal, e a própria polícia penal tem as suas armas que faz ali a seção para o servidor mediante a cautelamento. Eu tive o cuidado, deputado Flávio, de tirar o degase. No caso do corpo de bombeiros, o bombeiro militar não dispõe de uma pistola, ele não tem uma pistola cautelada de praxe. O corpo de bombeiros tem até algumas armas que são utilizadas para a defesa dos quartéis e tal, mas o bombeiro, ele tem o porte de arma assegurado pelo estatuto do desarmamento, mas ele não tem na instituição um paiol da instituição, a não ser para o seu próprio uso interno. O relator falou que excluiu o degase. Ah, bom, o degase eu acho que era o mais complexo que não envolve o porte de arma. O bombeiro, é que eu acho que fica uma questão, porque o bombeiro teria que solicitar uma arma à polícia civil, não é um projeto autorizativo da maneira que está, é um projeto impositivo. Vocês imaginem a polícia civil tendo que administrar sessão de armas para bombeiros que estão cedidos fazendo uma situação de segurança de outros órgãos. Me parece complexo, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista das relações institucionais entre diferentes órgãos. Uma é uma instituição civil, a outra é uma instituição militar. se fosse cada um ou seu órgão, aliás, a própria Secretaria, a própria CEAPA, os policiais penais utilizaram o armamento da própria CEAPA, é uma questão. Agora, os policiais penais terem que pegar armamento da polícia civil e os bombeiros a mesma coisa, me parece que tem uma complexidade aqui no projeto que a gente deveria dirimir. Na verdade, o parágrafo segundo do artigo primeiro faz essa menção. Ele fala que, quanto à polícia militar, acho que não tem nenhuma dúvida. E aí a polícia penal também não, porque agora a polícia penal já tem o seu próprio porte, o seu próprio paiol, os seus próprios armamentos, não tem problema. A grande questão é o bombeiro que não dispõe de armas próprias da corporação e que teria que solicitar à polícia civil. O que, na condição de militar, como o bombeiro é o único caso atípico, constante no artigo primeiro, na condição de militar, sujeito aos dispositivos do Código Penal Militar, seria mais lógico, inclusive, que ele fizesse o acautelamento numa instituição militar, para ele poder estar sujeito aos regramentos militares. Então, concordo que também merece alguma reforma esse parágrafo segundo. Eu não sei se o deputado Fred vai conseguir fazer tantas... Talvez seja melhor tirar de pauta, deputado Fred, e fazer essas reformas aí. pelo entendimento... É um deputado reformista, constitucionalista, vai fazer as reformas. Porque a ideia, a síntese do projeto é boa, até para nós, deputados, que temos aqui alguns servidores cedidos, mas são algumas regras. A gente pode tirar os bombeiros, os inativos... A gente já fez esses acordos, os outros, de nativo, e incluir... Fazer a mudança em relação ao bombeiro, criar uma regra própria ali, seja junto à polícia militar, excluir a polícia civil dessa história, fazer o que foi apresentado pelo deputado Mink, o que foi apresentado pelo deputado Serafini também, no que diz respeito a inativos. Mas eu acho que melhor ele mesmo retirar de pauta o deputado Fred apresentar... Não, mas eu estou dizendo, se ele incluir no substitutivo dele, no relatório dele, essas substituições já, eventuais outras reformas, a gente faz por emendas e volta para ele para a gente aprimorar ainda mais o texto. Mas acho que dessa forma já evolui bem. Ficaria a sua proposta relacionada aos inativos. O parecer continuaria a continuar com emendas, não é, Doutor Fred? Não, retirando o degase, fazendo apontamento em relação aos bombeiros, com cuidado em relação à Polícia Federal e à Polícia Militar, tirando o degase e retirando os inativos. não, só mudar o nome que está inspetor penitenciário e agora, mediante a aprovação em 2020 da Lei Federal da Polícia Penal, em 2021 a nossa, é Polícia Penal. Aí faz referência que os policiais penais alteram o parágrafo segundo. da Polícia Penal. Eu acho que o projeto assim fica bem razoável, só faria uma sugestão, cuidado aí nessa redação dos bombeiros, porque eu acho que tem que dar algum nível de discricionariedade à Polícia Militar, que é quem vai ser a detentora do armamento. Exato. Porque o projeto é garantidor. Mediante regras próprias da polícia, avaliação, critérios. Ele ficou bem assim. Aí cria critérios, porque se a Polícia Militar também quiser indeferir, vai indeferir e tem autoridade para isso. Acho que melhorou bastante. Essa sugestão do deputado Serafine é boa também. E pode ser, inclusive, constar no texto, mediante requerimento feito à Polícia Militar. Polícia Militar que pode ser deferido ou indeferido. Isso fazer constar no texto. Perfeito. Perfeito. Então, encerrado o deputado Cozolino. Vou pedir licença para me retirar porque eu tenho uma reunião no Executivo. Fechado. Obrigado. Agradeço a presença de V. Exª. Eu queria dar voto em separado para autorização do deputado Cozolino de se retirar. Ser divergente. Eu queria voto divergente. Acho que ele deve continuar aqui para brilhantar a nossa sessão. Então, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão e votação, os senhores que aprovam a pergunta como estão, aprovado, agradecendo a contribuição e o esforço do deputado Fred de salvar o projeto. Item 5 é o PL da pauta 470 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que determina a disponibilização de núcleos de atendimento à mulher no AN em todas as delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Guilherme Della Arolla. Senhor presidente, muito bom dia. Eu estava olhando aqui o projeto de lei do meu amigo Rosenberg, que eu estou tentando salvar, mas eu vi aqui o Nuan já é uma ação do governo, de acordo com a súmula 6. Então, eu queria trocar meu parecer aí e alterar para inconstitucionalidade, para transformação em indicação simples. com a súmula 6. Perfeito. Perfeito. Tem a súmula de razão o relator Della Arolla, com certeza. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer retificado pelo relator original, pela inconstitucionalidade com transformação em indicação simples. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 6 da pauta é o 1708 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual 1340 de 23 de agosto de 88, que dispõe sobre a criação de delegacia especializada de atendimento à mulher, na forma em que menciona. Para aparecer, deputado Della Arolla. Pela legalidade com emenda. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Célia Jordão. Na mesma linha do projeto anterior, as DEANs também já existem. É que dispõe sobre a criação na forma que menciona. Ele está alterando para incluir a lei. As despesas. Ah, é a sala. Inclui a sala das delegacias. A sala de apoio. Para atender as crianças. Isso, a sala de apoio. Porque pela emenda dá a impressão que é para a criação de novas delegacias. Aí, deputado, eu só tirei a despesa genérica e passei para o fundo. Boa. Então, não seria bom mencionar na emenda? Eu acho que tem que alterar a emenda. Podemos. É interessante para deixar claro. É, para deixar claro. Até para valorizar a ação que ele traz no corpo do projeto. E nos mecanismos de busca. Sobre a criação de sala na delegacia, nas delegacias especializadas. Pois é. Na verdade, a emenda, ela, nos mecanismos de busca, se faz da busca pela emenda. Então, se não está em clareza do que é a lei... Exatamente. Se a V. Exª puder incluir no seu relatório, deputado Delaroli, a mudança da emenda para deixar mais claro o texto. A emenda está... Não dá perfeito. Então, o parecer passa a ser pela legalidade com emendas, no plural. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O item 7 da pauta é o PL 1756, de 23, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a lei estadual nº 2.403, de 24 de maio de 1995, alterada pela estadual lei nº 7048, de 24 de julho de 2015, que veda a fabricação, a venda, a comercialização, o transporte, a distribuição de brinquedos, réplicas ou simulacros de armas de fogo, que com elas possam se confundir, institui a semana do desarmamento infantil no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Guilherme Della Arolle. Pela legalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8 da pauta, o PL 3958, de 21, de autoria do deputado Daniel Librelon, que institui o programa de uso de veículos aéreos não tripulados por órgãos de segurança pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é do deputado Vinícius Cosolino pela constitucionalidade com emendar. A emenda é supressiva, suprimindo os artigos 5º e 6º da redação original do PL. O artigo 5º fala que o ISP, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, justamente com a Secretaria de Estado de Polícia Civil e Polícia Militar, com respectivos batalhões e delegacias especializadas, estabelecerão a quantidade e a qualidade adequada ao cumprimento das missões. E o artigo 6º fala que caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei e aquela emenda genérica de regulamentação, de prazo, de prazo de regulamentação. Perdoe. Então, suprimir o 5 e 6º. é o parecer original em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovaram. Item 9 da pauta é o substitutivo da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle ao projeto de lei 281 de 19, de autoria da deputada Zeidan, que dispõe sobre o funcionamento ininterrupto das delegacias de polícia especializada de proteção do adolescente, da criança e adolescente vítima vinculadas à Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O parecer da deputada Verônica Lima é favorável ao substitutivo. Lembrando aqui que a Comissão de Orçamento coloca em seu substitutivo sempre que possível. então, na verdade, mata o projeto original. Eu tenho um adendo também que fala já fez a mudança também para alterar a Secretaria de Segurança incluindo já a nova nomenclatura da Secretaria de Estado de Polícia Civil. Então, é nesse sentido o substitutivo da Comissão de Orçamento em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao item 10 da pauta, que é o projeto de lei número 186720 de autoria do deputado Léo Vieira, que dispõe sobre a integração do sistema de controle de veículos nas praças de pedágio sob concessão do Estado do Rio de Janeiro ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Sinesp, Cidadão. Aparecer é favorável com subemenda à emenda da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, contrário à emenda de plenário número 1, favorável à emenda de plenário número 2, prejudicadas as emendas de plenário 3 e 4 pela aprovação da emenda da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Em discussão. Esse projeto tinha sido amplamente discutido aqui na CCJ, não sei se a Vossa Excelência se recorda, sobre a viabilidade, enfim, a aplicação prática. Receber uma série de emendas nas comissões e emendas de plenário. não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 11 da pauta, emendas de plenário à redação do vencido do projeto de lei número 164 de 2019 de autoria do deputado Marcelo Tzeldino, em que o Poder Executivo poderá criar o programa de incentivo ao aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Piseg, para aparecer deputado Fred Pacheco. Presidente, o meu parecer é contrário às emendas número 1, 2 e 3. Em discussão. Não havendo para discutir, deputado Flávio Serafini. Presidente, eu, sinceramente, tenho dúvidas sobre esse projeto, porque ele mexe com uma... com a receita de CMS, de acordo com o projeto, isso pode chegar a quase 1%, para financiar o equipamento da Segurança Pública, quando a gente já tem no Poder Público financiamento, fundos específicos, planejamento para fazer essa questão. Me parece estranho a gente transferir para o setor privado a prerrogativa de fazer essas compras, mesmo que isso tenha que ser aprovado por órgãos da Secretaria de Segurança. E aí tem várias questões. que no setor público a gente faz essa compra através de licitação ou outras possibilidades definidas em lei. Segundo, então, se a pessoa compra por um valor mais caro, etc., ele leva isso para aprovação no Conselho. Qual é o sentido desse tipo de compra? Segundo, tem uma questão de padronização de equipamentos, de planejamentos, etc. Terceiro, que se você trabalha com renúncia de CMS para fazer um gasto que o Estado já faz, já tem a prerrogativa, já tem fundo, já tem financiamento. Aliás, hoje, o financiamento da Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro é o que tem o maior valor no Estado. É a área que recebe o maior aporte financeiro. Só é menor do que o valor aportado no Rio Previdência. Então, se você abre mão de receitas para isso, você abre mão de receitas também que seriam distribuídas para outras áreas através de isenção fiscal para uma área específica. Então, tenho sério de dúvidas, inclusive, se isso seria constitucional dessa maneira que ele está propondo um tipo de abatimento do ICMS, porque isso seria, na verdade, uma transferência da possibilidade de compra do Estado para um ente privado, alterando a maneira como as receitas são contabilizadas no Estado. Então, pediria vista desse projeto, presidente. Perfeito. Presidente, rapidamente. Deputado Mink. Rapidamente. O V. Exª pediu vista, Serafine? Pediu. Não, só para chamar a atenção do Serafine, do deputado Serafine, nessas vistas, o seguinte, é uma área muito complexa isso, de compra de armamento. Vou dar um exemplo. eu presidi por um ano a CPI das Armas e, entre outras coisas, essa CPI apresentou um projeto que virou lei, foi sancionada por todos os membros da CPI, são autores, inclusive, dois ex-chefes de polícia, a deputada Marta Rocha e o deputado Zaqueu eram dessa CPI, portanto, dois ex-chefes de polícia. Nessa lei que foi aprovada, diz que as compras de armas e munições tem uma série de coisas, por exemplo, tem que ter enumeração, tem que ter o rastreamento, tem que ter etc. Então, isso vale para as compras públicas, porque, quando a gente fez essa CPI e, quando a gente fez essa lei, a gente estava imaginando que só quem ia comprar isso era o Estado. Se você transfere uma parte disso, podendo ser a própria iniciativa privada a comprar e depois a bater do ICMS, eu concordo com o Serafine, isso daí é muito discutível. Imagina, eu sou empresário, quero comprar equipamentos, aprovo em algum conselho, depois consigo abater do ICMS e vem cá, e as normas sobre numeração, rastreamento, etc. Ou seja, só para ele ficar atento que há outras normas de compra de equipamento para segurança. lembrando só que o projeto está com vistas para o deputado Serafine, mas o parecer do deputado Fred não é sobre constitucionalidade, já é sobre as emendas de plenário. Já foi discutido anteriormente, mas legítimo. Podia ser que algumas dessas emendas com subemendas poderiam sanar algum desses propósitos. E parte das emendas também pode sanar o problema. Por exemplo, esse que fiz referência da questão de se tornar uma forma de acabar desequilibrando a distribuição orçamentária, isso, por exemplo, tem uma emenda que ajuda a sanar essa questão. Sim, faz uma subemenda a uma das emendas e cria-se um substitutivo. Então, projeto com vistas ao gabinete do deputado Serafine. Passo agora ao bloco de inconstitucionalidade e legalidade e injuridicidade. Submetam ao colegiado a possibilidade de votarmos o bloco de inconstitucionalidade e legalidade e injuridicidade, bem como o bloco de anexação. Na verdade, não é um bloco, é um PL só. E, por fim, o bloco de prejudicabilidade, para votarmos em bloco. Os senhores que aprovam a permissão, como estão, aprovada a votação em bloco. Agora, a inconstitucionalidade seria do bloco 12 ao 19, sendo que os itens 12 e 17 da pauta foram pedidos pela autora, deputada Zaidan, que fossem retirados, portanto, então retirados do bloco os itens 12 e 17. Vamos votar, então, o item do número 13 ao 19, excluindo 17. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado os pareceres pela inconstitucionalidade, legalidade e injuridicidade, os projetos vão ao arquivo. Passemos, então, ao item 20 da pauta, que é o projeto de parecer sobre anexação de relatoria do deputado Vinícius Cosolino. Trata-se do PL 1346 de 23, de autoria do deputado Anderson Moraes, que estabelece a premiação a policiais pela apreensão do armamento fuzil na forma em que menciona. O parecer do deputado Vinícius Cosolino é pela anexação ao projeto de lei 2290 de 2016, portanto, anterior ao PL apresentado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneceu como estão, aprovado, o projeto foi anexado. Passo ao bloco de prejudicabilidade, é o bloco do 21 ao 27 da pauta. Em discussão, senhores que aprovam, não, desculpa, tem uma mudança só para alertá-los aqui. Eu vou excluir o 22 do bloco porque o parecer do, eu troquei, é um parecer meu mesmo, eu troquei a prejudicabilidade pela constitucionalidade com emendas, então vamos votar apartado esse. Então, chamando os trabalhos à ordem, vamos votar o bloco do 21 ao 27, excluindo o 22. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Agora sim, 22 da pauta, o PL 1221 de 23, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que obriga a avaliação quanto à saúde mental dos agentes de segurança pública. O parecer original era pela prejudicabilidade em razão da lei 7.883 de março de 2018, que instituiu um programa. E aí eu alterei o parecer para constitucionalidade com emendas, emendas, concluindo por substitutivo justamente para fazer uma alteração na lei que cria o programa. Porque o PL, o deputado Valdeci, cria alguns itens específicos. Era exatamente a observação que eu queria fazer, a V. Exª sanou, sanou o problema. Mas, precisamente, sobre o tempo de avaliação, reduzindo esse tempo para anualidade. Então, em discussão, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, agradeço a todos aí, encerrada a sessão extraordinária. Feliz de a gente ter superado pelo menos uma extraordinária. Passo, então, nesses 40 minutos restantes, à sessão ordinária. Havendo número legal, declaro aberta a sessão ordinária, conforme edital de convocação. Questão de ordem. Há sobre a mesa o projeto de lei de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, que é justamente a discussão que tínhamos na sessão anterior sobre a instituição de normas para a declaração de utilidade pública e da outras providências. Nós tínhamos feito aqui algumas discussões na sessão anterior, com a contribuição de todos os colegas, e eu trouxe essas contribuições para essa minuta de projeto de lei que será de autoria da CCJ. Para discutir. Para discutir, deputado Mink, mas creio que já tenha atendido aqui os quesitos que a gente tinha colocado. eu gostei da síntese, presidente Amorim, e eu conversava com o doutor Fernando Amorim sobre um ponto e que ele até concordou comigo. Infelizmente, ele não vota nesse colegiado, mas a vossa excelência vai votar aconselhado por ele, que é o seguinte, é a questão da história da comissão de... Cadê? da comissão de normas e da CCJ? Era esse ponto. Qual é a questão? A gente não vai julgar com a acionalidade em si, a gente vai julgar se ele apresentou os documentos todos. E o que seria para a comissão de normas? Também, ela não vai entrar no mérito, ela não vai sair para investigar. Mesma coisa. Então, seria uma duplicação. Eu já disse até que eu topo você. Discordo veementemente desse artigo 6º. Na verdade, do 6º, do 6º, do 6º mesmo. Tem que manter... Ah, está com erro de número. Ah, está com erro aqui. Não precisa ir para eles. Mantenha com a CCJ. Seria repetir a mesma coisa. A gente não vai fazer, se tiver, obviamente, uma denúncia ou uma fraude flagrante, uma coisa flagrante, um relator... Não precisa ir para normas. Rógico. Suprimimos. Pronto. Obviamente. Então, mantendo apenas a CCJ, até em privilégio a CCJ, que é a comissão... Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Então, acho que... Publicar é que não tem sentido nenhum. Aquelas outras... Aquelas outras burrocracias que havia nas duas normativas que a gente discutia, tanto a lei anterior e ao decreto e tal, acho que a gente supera bem. Dá um texto moderno, acaba com aquelas coisas antiquadas como declaração de idoneidade, de bons antecedentes e tal, e dá uma enxugada na... Mantém as questões criminais, claro, do gestor, mas, obviamente, permitindo que o próprio conselho da entidade possa substituir esse diretor. e eu acho que contempla, o texto contempla todas as discussões que tivemos e todas as contribuições dos colegas. Se vossa excelência estiverem de acordo, a gente traduz aqui essa minuta, essa então minuta... A única dúvida que eu fiquei, o presidente, constitucionalista, é o 7 do terceiro, comprovação do funcionamento efetivo e contínuo nos três anos. Como é que seria... Por exemplo, você tem uma ONG de pesquisa, por exemplo, digamos que durante seis meses ela ficou sem financiamento e teve que interromper a pesquisa. Depois voltou a ter um financiamento fazendo pesquisa sobre meio ambiente, violência, qualquer coisa. Vamos tirar o contínuo? É, eu acho melhor, porque esse contínuo... Se ela teve alguma interrupção, mas está funcionando no momento, está apta a receber o título. Tire o contínuo. Então, suprimido o contínuo. Comprovação, eu testifico, comprovação do funcionamento efetivo da instituição. Acho que a gente tirou também aquelas questões que foram apresentadas pela deputada Célia, mais especificamente a questão da assistência social, acho que está contemplado também. Se o colegiado aprovar, a gente protocola, de qualquer forma, vai a plenário, pode ser emendada pelos demais colegas e por nós mesmos, no eventual substitutivo, e a gente faz, se for o caso, de fazer alguma reforma. Queria parabenizar a assessoria pela síntese, que não é fácil, tantas questões que a gente levantou, sintetizou tudo. E todo mundo contribuindo. E depois, quantos deputados apresentaram projetos que estão parados há, sei lá, um ano, exatamente por essa contradição. Então, acho que os deputados todos deviam agradecer depois da CCJ que a gente vai voltar a poder fazer... Não, é uma angústia, que, conversando aqui com o Fernando, na verdade, nesse momento agora com as nossas emendas impositivas, é requisito que a instituição tenha utilidade pública. Então, vai ser uma chuva de instituições para atender as demandas dos mandatos. É importante que a gente faça até extraordinárias para poder deliberar essas que estão represadas. em votação simbólica e com as modificações, essa minuta para que a gente apresente em nome da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Hoje mesmo vou protocolar, então, em nome da comissão, o PL. Agradeço aí o esforço de todos e a colaboração de todos. Passo, então, ao item número 1 da pauta. Não sei se o relator, deputado doutor Serginho, pediu que não fez nenhuma menção. Então, passo ao item 1 da pauta, o 5.7 PL. 5.7.62.22 de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a concessão de auxílio-saúde aos servidores da Polícia Civil no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado doutor Serginho, relator da matéria, é constitucionalidade com emendas. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Mink. Uma coisa muito simples. E deputado Serafim. Eu ou Serafim? Deputado Mink e deputado Serafim. Não, o meu é muito simples, presidente. Já que o doutor Serginho passou para autorizativo, com o que eu concordo, por que não incluir, por exemplo, Polícia Militar também? Já que é autorizativo, quer dizer, o governo faz quando puder e da forma que puder, por que essa concessão seria exclusivamente para os servidores da Polícia Civil? Você não podia fazer uma modificativa? Eu compreendo a lógica de V. Excelência, mas faço aqui um exercício de preservação do intuito da legisladora, da deputada Marta. Um retiro. Parece que ela está legislando ali para a Polícia Civil e tem aquela discussão clássica que a Polícia Militar tem o seu corpo de saúde próprio. Retiro. Agora, a Polícia Civil também tem, mas mais atinente ali à reabilitação e tem a questão do fundo. Parcialmente convencido por V. Excelente. Parcialmente. Gostei ele parcialmente. Presidente, na verdade, é uma questão de redação. O projeto virou autorizativo, sem problemas. Só que a emenda dele ficou realmente muito esquisita. Dispõe a autorizar. Ou autoriza ou dispõe sobre o tema. Verdade. Porque não precisa ficar... É melhor colocar ou só autoriza ou dispõe sobre manter o original e é um projeto autorizativo. É diferente quando na emenda está escrito garante a concessão, estabelece, determina. Nesse caso, é dispõe, trata sobre a concessão e é autorizativo. A Excelência aceita ser designado um novo relator para fazer essa substituição? Aceito, sim. E aí o deputado... A gente já pode votar dessa forma. Não, já pode. então, boto aqui o Chama de Trabalho da Ordem para redesignar o relator que passa a ser o deputado Flávio Serafini apresentando o parecer pela constitucionalidade com emendas, incluindo essa emenda que altera a emenda. Na verdade, excluindo a emenda que altera a emenda. para reformar aqui o texto do dispõe sobre a... Perfeito. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o novo parecer do novo relator. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O item 2 da pauta, PL 5957, de 22, de autoria da deputada Renata Souza, que cria o Observatório da Fome, Ebert de Souza, Betinho, no território do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Aparecer do deputado doutor Serginha pela constitucionalidade com emendais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3 da pauta, PL 6138, de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que institui a campanha de incentivo à emissão da carteira de identificação civil de crianças ou na primeira infância, na forma que menciona. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Célia. Primeiro, parabenizar a iniciativa da autora, deputada Tia Ju. Apenas também sugerir, se o relator assim concordar, na emenda essa questão de que institui a campanha de incentivo à emissão da carteira de identificação civil de crianças entre parentes ou na primeira infância, acho que não me pareceu claro. eu acho que identificação civil de crianças, então, que vai aí até 12 anos de idade, porque, incluindo a primeira infância, porque senão fica crianças. Ou, basta crianças, basta crianças. Perfeito. Tem um adentro também, deputado Fred, que no artigo 5º, inciso 10º, tem uma menção a um link, e aí, considero que a gente estabeleceu o texto de uma lei com base num link que pode mudar a qualquer tempo, não sei como faríamos aí para manter a indicação do sítio de internet, mas, sem constar diretamente o link, fazer uma menção aí no texto, através do endereço competente, no sítio competente, ou algo do tipo, mas manter no texto da lei o link, parece abrir um precedente perigoso. do órgão, enfim. Pode ser alguma coisa desse tipo. Vamos fazer as alterações mencionadas. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 4 da pauta, projetos de relatoria do deputado Guilherme Delarolle. Trata-se do projeto de lei 1261 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei 7.860 de 15 de junho de 2018, que dispõe sobre a política estadual de busca de pessoas desaparecidas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Guilherme Delarolle. Pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Agradecendo aqui ao relator, como seu autor da matéria. Deputada... Projeto bacana. Projeto bacana. Importante. Surgiu uma discussão que a gente teve aqui no passado, foi até objeto de algumas reuniões aqui. número 5 da pauta. Eu vou pedir para retirar de pauta esse item 5 da pauta, porque eu estou fazendo um projeto similar e pedir para retirar de pauta o deputado Delarolle. Passo ao item 6 da pauta. Desculpa, é projeto de relatoria da deputada Verônica. Passo ao item 6 da pauta. Não, vou manter o 5 da pauta, que já está com a deputada Verônica, eu ia fazer uma alteração, então vou chamar os trabalhos a ordem para manter o 5. Já deu o parecer? Declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a roda de Samba Caxambu, no Morro do Salgueiro e da outras providências. Parecer da deputada Verônica pela constitucionalidade com emendas, adequando aquela questão que já foi aprovada na CCJ. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada. Item 6 da pauta, é o PL 856, ainda de relatoria da deputada Verônica. 856 de 23, de autoria do deputado Filipinho Raves, que proíbe as práticas de adestramento agressivo e invasivo contra animais domésticos no Estado do Rio de Janeiro. Parecer da deputada Verônica pela constitucionalidade com emendar. Em discussão. É uma emenda supressiva, na verdade. Presidente. É uma emenda supressiva. Em discussão, deputado Mink. Duas coisas. Uma, poderia ser, não faço questão disso, porque, como tem o Código de Defesa Animal, sempre poderia acrescentar esse artigo ao Código de Defesa Animal. Perfeito. Mas, como eu sou coautor desse Código de Defesa Animal, vai parecer que tudo que qualquer pessoa fale sobre isso tem que ir obrigatoriamente. Então, deixo isso aqui ao critério, para também não ficar uma coisa assim. Realmente, o código é muito amplo. Eu sou coautor com o deputado André Lazzarone. Eu vacilei, porque ele era André do PV lá atrás, mas é André Lazzarone. Lazzarone. Essa é uma observação. Voltou a ser André do PV. Voltou a ser André do PV. Ah, então pronto. Na política, até o nome muda. Bom, a outra questão é a seguinte. Essa emenda da relatora, deputada Verônica, é o seguinte. Por exemplo, você está aqui, bom, nesse código nosso, diz que tem que ter coleira, focinheira, vacinação, pune o abandono dos animais, pune maus tratos, tem um monte de coisas. Agora, diz que o dono é responsável. viu, presidente Amorim? Por exemplo, se um cão qualquer, mesmo com coleira ou focinheira, fugiu, atacou uma pessoa, o dono é responsável também, inclusive, de ressarcir. Se ele atacou um outro cão ou uma pessoa, o dono sempre tem uma responsabilidade objetiva. Algumas coleiras têm um choquinho bem pequenininho que é, tipo assim, uma advertência para aquele animal não cometer uma barbaridade qualquer. Ele está lá, abriu o portão, fugiu e tal. Proíbe as práticas de adestramento agressivo. A da coleira para adestramento, então não é o que eu estou dizendo. Então, pronto, não. Deixa, deixa. Desculpe, presidente, retiro aqui. Não, mas, de fato, deputado Mink, assim, embora o parecer da deputada Verônica tenha sido muito zeloso, por um lado, a gente tem tido a cultura aqui de tentar compilar, inclusive, tem esse projeto nosso que, se Deus permitir, o presidente já deu ok até o final do ano a gente começar a iniciar o projeto aí de fazer as compilações, a consolidação da legislação estadual. Acho que é um trabalho importante a ser feito. Até anuncio que já mantive aqui algumas, entabulei algumas conversas com o deputado Valdeck, que tem um papel importante lá na Universidade Federal Fluminense, para, eventualmente, a gente firmar até algum tipo de parceria lá com a Universidade Federal. Você seria favorável a incorporar no porto? No Código de Defesa Animal. Como a gente está em vias de fazer um processo de consolidação e tudo mais... Então, podia ser incorporando isso tudo no Código de Defesa Animal. Creio que a deputada Verônica não vai se opor a esse... Ao contrário. Agora, ou das duas, uma. Aí fica a critério de V. Exª. Ou, como a deputada Verônica não está aqui mais no momento, ou, redesigno V. Exª como relator... Aceito. Fazer apenas essa modificação. Ou a gente pede vista. Passa a ser algo que acrescenta o Código de Defesa Animal. É essa a ideia, né? Ou podemos pedir vista também. Já traz um texto para ela para a próxima semana, que aí os demais contribuem também, de alguma forma. Eu me incumbo de pedir vista compartilhada com a excelência. Fechado. Mas já incluindo aqui que minha sugestão será para fazer a alteração do Código. Já é uma maneira de prestigiar aí a consolidação da legislação. perguntar para a assessoria da deputada Verônica aqui. Pode ser assim? Que aí a gente... Fechado. Então, com vista aí para mim, compartilhada com o deputado Mink, passo ao item 7 da pauta, que é projeto de lei 872, de 23, de autoria da deputada Dani Balbi, que cria o selo amigo dos entregadores para os estabelecimentos que disponham de suas dependências aos prestadores de serviço de entrega por aplicativo. O parecer da deputada Verônica pela constitucionalidade com o emendar. Em discussão. Presidente... Para discutir, deputada Célia Jordão. Apenas aqui para parabenizar a iniciativa da nobre deputada e que vem, inclusive, de encontro, somando ao projeto de lei que na semana passada nós aqui debatemos, de autoria do deputado Guilherme Dellaroli, que trouxe aqui para todos nós essa questão. Discutimos a semana passada. E no projeto do deputado Dellaroli, ele previa uma multa aos estabelecimentos e, naquele momento, tanto o deputado Luiz Paulo quanto eu trouxemos aqueles esclarecimentos com relação à questão deste entregador por aplicativo. muitas das vezes ele se vincula a vários aplicativos ao mesmo tempo e outros diretamente aos restaurantes e bares, enfim. Mas esse projeto, trazendo essa criação de um selo amigo dos entregadores para premiar aquele restaurante, aquele bar que disponibiliza do uso de um sanitário e que serve uma água para que ele possa se refrescar em algum momento, é muito meritório, inclusive. Então, parabenizar aqui a iniciativa tanto do deputado Dellaroli quanto também da deputada Dani Balbi, que trouxe um acréscimo ao que já se debateu aqui. Agora me lembrei, quando a V. Exª trouxe à baila o projeto que a gente discutiu com o deputado Dellaroli, que eu mesmo entrei na discussão para não suprimir a multa, para manter a multa, e foi mantida. E V. Exª acrescentou outras coisas e foi bem feito e isso aqui é um complemento, porque um dispõe e o outro dá um selo que reconhece. Realmente, V. Exª tem razão. São complementares. Agora, eu tenho só uma observação aqui no artigo 5º e 6º, contrariam decisões nossas. Despesas genéricas ocorrerão por conta das dotações orçamentárias podendo ser suplementadas. Foi anterior, foi parecente. Acho que isso é desnecessário, porque não tem... O selo pode ser uma questão virtual, uma questão... Adentrou no plenário, a gente estava falando bem de V. Exª pelas costas. Seu projeto de deixar o cavalinho andar, deputado Dellaroli. Ah, do cavalinho. Voltou aqui à pauta. Na verdade, veio à pauta um projeto da deputada Danibal, que cria um selo amiga, selo entidade parceira, empresa parceira dos entregadores. Amiga dos entregadores por aplicativo. Falando justamente daquela questão que a V. Exª colocou no seu projeto, de uma obrigação de estar dispondo de um banheiro, de um serviço de acesso à água para os entregadores. Mas, no seu projeto, ele aplica a multa. Ela, aqui na iniciativa dela, cria um selo premiando aquela empresa. Mas tem razão o deputado Amorim. Os cinco e os seis não cabem nesse projeto. É verdade. Primeiro porque é um selo, não tem despesa, depois regulamentará, só faltava isso. Na verdade, o parecer estava feito antes da nossa definição aqui da súmula. Então, não tinha observado isso ainda. Como a deputada Verônica não está aqui, designar a deputada Célia Jordão como relatora para fazer essa exclusão do cinco e do seis? Pode ser letra Célia? acatando a sugestão de vossa excelência, então, o novo parecer pela constitucionalidade com emendas para não só ratificar a emenda já apresentada pela autora, pela relatora original, mas também seria a supressão dos artigos quinto e sexto. Perfeito. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer da nova relatora, deputada Célia Jordão, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item oito da pauta, o PL 3084 de 20, autoria do deputado Daniel Librelon, que torna obrigatório o direito à visitação da cozinha e outras dependências dos supermercados, hipermercados e estabelecimentos similares localizados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cosolino é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O projeto nove da pauta foi retirado de pauta. Passo ao dez da pauta, o PL 5911 de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que determina a obrigatoriedade da realização de exame para identificar o hiperinsulinismo congênito em crianças nascidas em maternidades e estabelecimentos hospitalares da rede pública de saúde e da outras providências. Presidente, só uma pergunta. A V. Exª retirou o nove porque instituiu a V. Exª uma lei seca em relação à lei artesanal, tão apreciada por nós todos. Em tempo de falar de lei seca, eu ia fazer uma observação. O prefeito da cidade do Rio resolveu fazer a lei seca nos entornos do Maracanã e está dando uma polêmica tremenda. Vai secar os cofres da turma dos bares. Está botando na conta da Polícia Militar. Mas, enfim. Mas, na verdade, aqui foi o seguinte, deputado Mink, os cervejeiros da região de Nova Friburgo não querem ficar incluídos no âmbito dos cervejeiros da região serrana como um todo. É um problema de divergência comercial pela concorrência, inclusive, com a cidade de Petrópolis, que é diretamente opositora da cerveja de Friburgo. Como eu não bebo cerveja, não sei opinar sobre a matéria, mas deixo aqui aos colegas que entendem do assunto. Para não causar mais polêmica, eu retirei de... Mas não vai representar? Não, vou representar, mas só retirei de pauta. Só retirei da pauta agora para poder... Eu ia fazer uma observação em relação a dois municípios. Não, fique à vontade. Não, porque aqui fala dos municípios da região serrana, só que foram inseridos dois municípios que não são da região serrana, que é Itaucar e São Fidelis. Um é do noroeste, outro é do norte fluminense. Então, vou fazer o seguinte, vou tirar de pauta, não sem antes redesignar, V. Exª, como relatora dessa matéria, para incluir no seu substitutivo os municípios que considerar importantes. Não, os da região serrana. Os da região serrana. Não vai se ofender com isso. São os da região serrana. É porque, na verdade, essa lei foi motivada por uma lei aprovada de minha autoria na legislatura anterior, justamente, deputado Mink, sobre aquela questão da antecipação tributária, que era um drama dos produtores microcervejeiros que tinham ali uma dificuldade muito grande na questão tributária, porque, antes mesmo de vender em uma escala menor, faziam ali essa forma que, na verdade, o Macobar demorou muito tempo para ser regulamentado pela fazenda, mas foi um ganho e, na sequência, veio o apelo para reconhecer como patrimônio, reconhecer como setores importantes, regiões importantes, e daí nasceu a ideia da lei. Então, redesignar a deputada Célia Jordão como relatora para depois fazer esse estudo dos municípios e incluir outras regiões. Está bom. Então, aí volta a pauta em outro momento. E tem 10 da pauta, o PL 5911, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que determina a obrigatoriedade... Pô, já tinha lido esse nome difícil aqui, agora vou ter que fazer esse quebra-leta de novo. Para identificar o hiperinsulinismo congênito em crianças nascidas em maternidade e estabelecimentos hospitalares da rede pública de saúde e da outras providências. O parecer do deputado Vinícius Cosolino foi pela constitucionalidade com emendas. Para discutir, presidente. Em discussão, o deputado Carlos Mendes. Presidente, olha, a lei 854, de 1985, dispõe sobre a obrigatoriedade agnóstico precoce da fenil, cetonúria, hipotireoidismo, etc., etc., etc. É uma lei determinativa. Então, se já há leis determinativas sobre alguns tipos de exame nas crianças nascidas, essa lei poderia ou ser também determinativa como a outra, não tem sentido uma ser determinativa e a outra ser autorizativa, ou então poderia até agregar aquela outra que já diz para fazer uma data de exames e dizer, olha, faça esses exames e mais esse aqui. Porque, como a outra é antiga, é de 85 e determina um monte de exames, doença falciforme, fibrose cística, etc., talvez a minha pergunta é se não valesse a pena modificar aquela original e dizer, inclui-se esse que a deputada Marta quer. Presidente, até na mesma linha que o deputado Mink aqui fez a colocação, dizer que a nossa Constituição Federal trata a questão da infância como prioridade. E a questão da saúde, para além de ser prioridade de todos, traz esse debate de que o tratamento e a identificação de doenças logo no nascimento previne a própria atuação da rede pública de saúde em consequências posteriores que venham a se agravar no decorrer do desenvolvimento das nossas crianças. Exatamente. Então, eu acho que é um investimento que se faz no nascimento, mas que evita, inclusive, uma ação maior da própria rede de saúde. Então, qual seria, então, a ideia? Acrescentar aquela ou simplesmente tratar como não autorizativa? Como impositiva. Como impositiva. Eu acho que não traz nenhuma despesa a este, porque é obrigatório... Eu abri na minha ideia... O teste do pezinho já é obrigatório. Isso, deputada Célia. Ótima a vossa sugestão. Eu abri duas possibilidades. Deputado Mink, se puder dar uma opinião sobre isso. Presidente, tendo o entendimento de que é importante incluir, eu acho que é importante incluir na mesma lei, porque isso requer um determinado tipo de planejamento. Por exemplo, o teste do pezinho, ele é capaz de identificar várias possibilidades de síndromes, doenças, etc. Só que a que é feita no poder público só identifica algumas. você pode, no setor privado, pagar para identificar um escopo maior. Então, o Estado tem que planejar para ver qual tipo de exames, qual tipo de ação que ele vai ter que fazer para fazer. Então, o melhor é que esteja tudo na mesma lei, porque se foram várias leis avulsas, incluindo... Cada uma disso para fazer um teste. A obrigatoriedade, é claro, dificulta que o Estado sugeriria, tendo esse entendimento de que essa é uma lei que pode ser determinativa, eu também entendo que é, obviamente, a Comissão de Saúde vai discutir a pertinência da inclusão desse exame em específico. Eu acho, só sugiro que, em quanto forma, é melhor alterar a lei que já existe para que esteja tudo no mesmo lugar para que os órgãos de saúde possam planejar com mais facilidade. Perfeito. Agora, o parecer do deputado Cozolino precisa ser alterado, então. Teria que deixar de ser autorizativo e passa a ser modifica a lei número tal, que é essa que eu mencionei, que, aliás, já foi modificada. Essa 854 de 85, deputados Serafine e Célia Jordão que falaram também sobre o assunto, ela tem uma nova redação que já acrescentou outros testes pela lei 8874 de 2020, mais recente. então a gente acrescentaria mais aquela original. Acho que a gente pode botar em votação, então, deputado Fred. Só para, na verdade, a gente, só para ter um cuidado, na verdade, na hora em que estabelecemos uma determinação, saber se, de fato, não gera despesa e se, de fato, a Secretaria de Saúde está... Foi esse o cuidado do deputado Cozolino, parece. se vai concordar e se vai conseguir fazer esse tipo de inclusão. Eu acho... É difícil, deputado Fred. Teve uma vez que, inclusive, nós pedimos baixa de diligência, foi até uma relatoria minha numa situação muito parecida com essa que nós fizemos, solicitamos e foi uma... Foi comenda pela casa. Houve resposta, deputado Fred? Não, não houve resposta. Mas, assim, ainda não houve resposta. Mas eu acho que... Mas tem menos, tem um mês e pouco. Tem menos. Tem menos. Teve resposta negativa? Teve resposta negativa? Sobre a PL, não incluiu, não é? É. Então, eu acho... Eu tenho duas sugestões. Pode ser um caminho, então. Acho que pode ser um caminho a gente solicitar baixa de diligência uma vez que tornaríamos o projeto obrigatório. Se for autorizativo, não é necessário. Se for autorizativo. É melhor baixar a inteligência e depois tornar obrigatório modificando a lei. Sugestão do deputado Fred mais coerência para a Secretaria Estadual de Saúde. Uma outra questão, só para complementar a fala do deputado Flávio Serafini, a questão do teste do pezinho, deputado. Antigamente, eram sete doenças, por conta desse trabalho que a gente tem feito muito com as causas da pessoa com deficiência e hoje a gente tem que saudar e agradecer muito também ao trabalho do nosso anterior secretário, doutor Luizinho, porque nós fizemos um trabalho muito potente para ampliar e hoje já é uma realidade o teste do pezinho ampliado no estado do Rio de Janeiro. Passou de sete para 54 doenças, que hoje são... é possível fazer o diagnóstico de 54 doenças no teste do pezinho ampliado e é pioneiro que isso está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, foi o primeiro estado, é o primeiro estado do Brasil que hoje passa de sete para 54 diagnósticos, possíveis diagnósticos. Isso é um trabalho do Rio de Janeiro. Tudo bom. Então, conforme encaminhamento do deputado Fred Pacheco, a baixa indiligência aqui para a Secretaria Estadual de Fazenda determinar, então, a baixa indiligência... Desculpa, de saúde. Determinar, então, a baixa indiligência do presidente PL. Item 12 da pauta, o PL 3836 de 21, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que institui o programa de apoio à oncologia infantil juvenil e enfermidades... Desculpa. Item 11 da pauta. Me perdoe. Projeto de lei 1787 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a implantação do sistema de energia solar fotovoltaica nos estabelecimentos em que estejam em funcionamento os órgãos da segurança pública no âmbito do estado do Rio de Janeiro, na forma em que menciona o parecer do deputado Vinícius Cossolino pela constitucionalidade com emenda. Quem questionou o presidente? Em discussão, deputado Carlos Domingos. Não, só para dizer que esse parecer, nós temos uma lei muito ampla de energia solar, que fala de escolas, estádios, etc. Ele está fazendo a mesma coisa que a gente fez no Código de Defesa Animal. Ele está incorporando essa questão dos órgãos de segurança com a energia fotovoltaica na lei geral de energia solar. Então, dentro desse princípio, a V. Exª discutiu com o professor Valdeck, que é exatamente consolidando. Imagina, você vai fazer uma lei para dizer vamos botar energia solar na creche. Aí o outro fala não vamos botar energia solar no prédio público, não vamos botar energia solar nos cinemas. Então, tem que ter uma lei geral da energia solar. Foi isso que ele fez. Perfeito. V. Exª, então, qual o caminho? A gente pede vista? Concordo com o relator. Ah, concordo por causa da alteração. Ele fez isso. Perfeito. Ele fez isso. Ele levou para a lei geral. Então, não havendo quem querer discutir, em votação, o parecer original do... Ah, sim, ele acrescentou o artigo 4º ao artigo 4º da Lei 7.122, que é a que a V. Exª se refere. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Agora sim, o item 12. Projeto de lei 38.36.21, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que institui o Programa de Apoio à Oncologia e Infanto-Juvenil e Enfermidades Correlacionadas, PRONIEC, na forma que menciona. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 13 da pauta, PL 1779, de 23, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre o cancelamento e a substituição, por motivo de defeito, perda ou roubo, de cardão Rio Cardi Mais e da outras providências. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 14 da pauta, PL 269, de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que declara o município do Rio de Janeiro como capital da paracanoagem do estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Parabéns, deputado. 15 da pauta. PL 1264, de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro, a super rádio Saara. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Parabenizar aqui o querido BAP lá, que é o âncora da rádio Saara, uma figura agraciada já pela deputada Marta Rocha, salvo engano, com a medalha Tiradentes, um ícone aqui da comunicação e do centro do Rio de Janeiro. O presidente Amorim, só lembrando recentemente o Fernando Gabeira, falando sobre o conflito aqui agora, Israel, Hamas, etc., ele lembrou manifestações que nós fazíamos no Saara. O Gabeira, de origem libanesa, e eu e o Cirquio somos de origem judaica. E o Saara é um espaço onde todos esses convivem muito bem. Então, em outras situações conflitivas, há muitos anos atrás, nós íamos lá exatamente mostrar que é possível sempre ter esse entendimento, esse diálogo. Ele lembrou recentemente, falou no Saara, porque foi lá na rádio, inclusive. Então, só para reforçar como é importante esse espaço e como é pertinente o projeto. é um cara especial, de fato. A rádio tem uma programação permanente, nas ruas de toda... Aperta a todas as... A minha mãe nasceu, minha mãe já falecida, mas nasceu na rua da alfândega 366, família de comerciantes no Saara também. Então, tem uma... E ainda tem a mística que quem inicia a sua caminhada eleitoral indo visitar a Rádio Saara no primeiro momento da campanha, vence a eleição. Então, fica um conselho aqui para os demais, nos próximos anos. Item 15 da pauta. Não, item 16 da pauta. O PL 6421 de 22. De autoria do deputado Dionísio Lins, que considera, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, como patrimônio imaterial para fins de preservação da cultura, da música e do lazer, o jongo da serrinha. O parecer do deputado Filipinho Raves, pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado o 17 da pauta. O PL 1497 de 23. De autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre a acessibilidade escolar para pessoas com nanismo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Filipinho Raves é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, deputada Célia Jordão. Aqui tem uma... Lógico, primeiramente, o deputado Fred Pacheco, sempre com esse trabalho muito importante e brilhante que ele traz aqui para os debates, na proteção das pessoas com deficiência. E a gente tem aí o prazer e a honra de tê-lo aqui ao nosso lado. Mas tenho aqui uma observação ao projeto, porque ele prevê uma multa pelo descumprimento dessas iniciativas de adaptação. Artigo 3º. Mas ele também não estabelece um prazo para o cumprimento dessas exigências. Então, talvez, aqui a sugestão fosse de nós aqui pensarmos uma forma de estabelecer um prazo para o cumprimento dessas exigências, porque isso gera despesas, geram despesas de adaptações, possivelmente obras nos espaços. Então, assim, para que uma lei seja de aplicação imediata, isso talvez traga um impacto para os estabelecimentos. Eu acho que talvez, ainda que ele fez o comentário... A lei entra em vigor. Aí, no dia seguinte, não cumpriu aqui uma série de adaptações. Então, acho que podia estabelecer um prazo. O que pensa o deputado Fred Pacheco. É, o nosso autor é aqui. Eu acho que faz sentido, porque, em algum momento, você tratar a acessibilidade também requer um cuidado e uma atenção e um tempo específico também. Acho que faz sentido do que o deputado da Célia está levantando. A gente pode... Qual seria o prazo adequado? Um ano? É, talvez um ano. Eu acho que um ano é alguma coisa que pode ser... Podemos propor uma emenda e colocar um ano de prazo para adaptação. É porque aqui a questão das normas da BNT, ela prevê assim, barras de apoio, corrimão, guarda-corpo, são até coisas simples. A altura de comandos e controles de dispositivos de acionamento do sistema, elevadores verticais, rampas, aí já são mais complexos. Mais caros, mais complexos, adaptação, e tem alguns equipamentos, até que pela própria construção dele, ele traz uma situação... Presidente, e relator? Não, o Felipinho. Não, o Felipinho. Posso fazer uma sugestão? Passar a relatoria para a deputada Célia? Pode, pode. E aí ela prova o parecer pela constitucionalidade com emendas. Uma emenda para inferir aonde... Com a Excelência discute com a assessoria da deputada Célia o texto mais... Mais adequado. Adequado, mas com essa ressalva. Eu agradeço. E já que está tirado, também o regulamentará. Regulamentará, já faz a mudança. Isso. Perfeito. Obrigado, deputada Célia. Então fica com vista para mim, para apresentar. Não, não, vou redesignar. Não, para a gente aprovar o parecer com emendas. Com emendas. Então, com emendas. E aí, Vossa Excelência, só ajusta o texto com o tempo mais adequado. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, redesignado o relator da matéria, deputada, a relatora da matéria, deputada Célia Jordão. Em discussão, o parecer, novo parecer da deputada Célia Jordão pela constitucionalidade com emendas. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o novo parecer. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 18 da pauta, o PL 833, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que autoriza o Poder Executivo a criar o Banco Eletrônico de Currículos de Pessoas Desempregadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer da deputada Verônica Lima é pela constitucionalidade. Em discussão. Presidente, pois não, deputada Célia, para discutir. Apenas para parabenizar a iniciativa aqui do autor, dizer que, lá no meu município, em Angra do Geis, já há alguns anos atrás, nós criamos um sistema que foi denominado de Banco de Talentos, que justamente visava, por categorias profissionais, a inclusão desses currículos para que as empresas do município pudessem acessar, de acordo com a sua necessidade, aqueles profissionais e convidá-los para poder fazer entrevista profissional. Então, esse banco de dados é bem importante. Só que... Ouvindo aqui a fala... São milhões. Milhões. A deputada Célia, deputado Mink, tem uma lei que é 5.515, de 2009, de autoria, já é lei estadual, e é de autoria do deputado Onei Botelho, de 2009, que é a Imenta, dispõe sobre a criação do programa Banco de Currículos no Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Então, é igual. É igual. É igual. Na verdade, a diferença é que o deputado Jorge Felipe fala Banco Eletrônico de Currículos. Mas, naquela ocasião, talvez não tivesse alterado. O que ele podia fazer era mudar a lei. Dizia, olha, eletrônico também. Mas, olha, e assim, justiça seja feita a lei do deputado Onei Botelho, é uma lei até muito mais completa, que tem cinco artigos, mais alguns parágrafos aqui. Então, prejudica. Ainda fala o seguinte, os documentos poderão ser encaminhados diretamente por meio eletrônico. Ah, não. Então, está prejudicado. Está prejudicado. Então, prejudicado. Prejudicabilidade. Vou chamar os trabalhos à ordem aqui, diante da prejudicabilidade em face da lei 5.515, votar a prejudicabilidade. Encerrada a discussão, votando a prejudicabilidade em razão da lei 5.515, de 22 de julho de 2009, de autoria do deputado Onei Botelho. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Está prejudicada a matéria. Aprovado. Emendas de plenário. Item 19 da pauta. Prejudicado vai para o arquivo. Vai para o arquivo. Vai para o arquivo. A gente já... Falta um projeto para a gente já entrar na inconstitabilidade e a gente consegue encerrar aqui, nesses cinco minutinhos, a pauta ordinária. Trata-se do projeto 19 da pauta, emendas de plenário para o PL 5797 de 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que dispõe sobre o reconhecimento da arte evangélica como manifestação cultural no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer é favorável às emendas nº 1, 2 e 3. Em discussão. Sr. Presidente, assim como o deputado Fred Pacheco reforça os seus projetos cantando em plenário com a sua bela voz, o deputado Malafaia, que incorpora várias questões, shows, eventos, etc., também podia, eventualmente, nos brindar com um show gospel, não sei se ele próprio cantaria ou traria pessoas para executar para a gente ter ao vivo exatamente o que se pretende. Mas eu também voto favorável, acompanho. Voto favorável é uma recomendação de V. Exª também, lembrando que ele é muito melhor que o Marcio Pacheco, muito melhor, infinitamente, ele levou o deputado hoje conselheiro nas costas muito tempo. A excelência pode fazer o contraditório também, eu estou mentindo ou não? Não, não está mentindo. Sem modéstia, você não está mentindo. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 20 da pauta, emendas de plenário é o PL 372 de 17, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 6.751, de 14 de abril de 14, para ampliar as ações do Programa Estadual de Saúde ao pé diabético, na forma que menciona, ao parecer da deputada Verônica Lima, contrário à emenda. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, a emenda é boa, mas o que acontece? A emenda tem um erro, porque ele diz, o artigo 3º passa a ter, só que o projeto não tem artigo 3º. Então, eu entendo que a deputada Verônica rejeitou, porque ele estava modificando um artigo que não existia, mas a gente podia fazer uma subemenda, a emenda, que é boa, dizer, acrescenta um artigo 3º com a seguinte redação. Pode fazer. É uma emenda aditiva, pode ter subemenda, ela não é expressiva. A gente teve um problema aqui com uma mensagem do TJ, de fazer uma subemenda ou uma emenda supressiva, que é o que a gente pode até sumular, que, de fato, se a emenda é supressiva, você não pode fazer subemenda. Sim, mas a emenda não é supressiva. É isso que eu estou dizendo. A emenda é aditiva. Eu acho que o momento é até bom para a gente sumular a hipótese, porque a gente já enfrentou na prática, em plenário, uma mensagem recente do Tribunal de Justiça e a gente fez uma emenda numa emenda supressiva. Não é o caso. Não, não é o caso, é isso que eu estou dizendo. Como é uma emenda aditiva, a gente pode fazer uma... Ela deu apenas contrária à emenda, porque a emenda estava pontificando um artigo que não tinha. Ela deu contrária à emenda. A gente dá favorável à emenda, mas com uma subemenda, dizendo, crie um novo artigo terceiro com a seguinte redação. Mas eu acho que ela quis, foi rejeitar a emenda de plenário, que seria, talvez, um artigo terceiro ao projeto, porque o projeto só tem dois artigos. E aí o deputado Giovanni Ratinho, que é o autor da emenda, quis acrescentar esse artigo terceiro. Verdade. Não é por isso, não, deputado Miki. O deputado Nacena tem razão. É. E aí, aqui é que a questão... Quando ela fala o artigo terceiro passa até a seguinte redação, talvez ele tenha vindo... Ela está trariando o médio. É isso mesmo. A assessoria... Então vamos ver, por que é ruim a emenda... Por que é ruim a emenda do deputado Ratinho? É de mérito, é puro mérito, deputado Miki. Não, e é puro mérito também, a deputada Verônica se ateve à avaliação de constitucionalidade, legalidade. Então mantemos o parecer da Verônica, pronto. Parabenizar a deputada Célia pelo olhar atento. Poxa, impressionante. É disso que é. Olho de gavião. E a minha solidariedade ao prefeito Fernando Jordão, vítima constante desse olhar atento da deputada Célia. Então, parecer contrário à emenda, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Pedir ao plenário para votarmos, encaminhar ao plenário a votação em bloco das inconstitucionalidades. Aqueles que aprovam a votação em bloco, permaneçam como... Na verdade, a inconstitucionalidade não precisa, é um item só. Então, o autor, deputado Renato Machado, pediu para retirar de pauta. O item 21, deputado Guilherme Delaro, olha, é relatoria de vossa excelência, mas o autor pediu para retirar de pauta. Então, o item 21, retirado de pauta. Passo, então... Anexação. As anexações, peço, encaminho aqui a autorização do plenário para votação em bloco. Na verdade, são dois projetos, 22 e 23. Aqueles que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão, aprovada a votação em bloco. Em discussão, os itens 22 e 23 da pauta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os pareceres pela anexação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada a anexação. Prejudicabilidade. Bloco de prejudicabilidade, encaminho ao colegiado a possibilidade de votação em bloco. Os itens 24 e 27 da pauta. As que aprovam, permaneçam como estão, aprovada a votação em bloco. Em discussão, os itens 24 e 27. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovadas as prejudicabilidades, vão a arquivo. E, finalmente, acho que encerrou. Não tem constitucionalidade. Então, encerrou. Eu não sei se é uma coincidência. Declaro encerrada a sessão. Eu ia falar justamente antes de vossa excelência. Então, refaço. Não está encerrada a sessão. Volto, chamo os trabalhos à ordem, está reaberta a sessão. Apenas para solicitar a inclusão de pauta do projeto de lei 6425 de 22, que altera a lei do Rio Previdência, porque o Rio Previdência, ele traz a lei... Qual o número, deputada? 6425 de 22, para que possam permitir aos nossos pensionistas, homens e mulheres, que eles possam contrair novo matrimônio, ou que seja em situação de companheiro, sem perder a sua pensão. Porque, hoje, o Rio Previdência, e isso já foi objeto de julgamento do Supremo, a própria Previdência Geral já não prevê mais essa questão, mas o Rio Previdência ainda prevê. E eu tenho contato com vários pensionistas que acabam não podendo contrair novo matrimônio sem ter esse prejuízo. Fico pensando nas viúvas. O amor é lindo. Deve ser sempre incentivado e nunca punido. Perfeito. Então, incluí aí, a pedido da deputada Célia, o projeto apontado. Agora sim, declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos. Peço escusas, mais uma vez, pela demora no início. E fica aqui a convocação para a próxima quarta-feira. Filho forte. InS Ferrari. InS Ferrari. InS Ferrari. InS Ferrari. Legenda Adriana Zanotto